Amiguinho! Ô, brimbrimbrim, você tá bem, bimbrimbrim? Você tá bem? Eu tô bem, graças. Você tá feliz? Eu tô feliz! Aperta o meu nariz! Ah, de morfim! Ah, e você sabe que eu fico esperando chegar na quarta-feira só pra poder encontrar com você, né, bimbrimbrim? Ah, eu gosto. Eu não menti pra mim. Não, eu gosto muito de conversar com você porque você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que transmite energia positiva. Hoje eu quero que você... Tá. ... ... Não sei se você vai querer, né? Não, eu quero o que você quiser. Abre a mão! Abre, abri, abri a mão. Espique pra mim. Espiquei. Escolhe um dos dois. Eu quero esse aqui, ó. Toca, louca! Ah, é pra mim, é pra mim. Vamos colocar, pronto. Colocar, aêêêê! Aí, amiguinho, vamos fazer uma selfie. Vamos, vamos fazer uma selfie, vamos. Vamos fazer uma selfie, vamos. Nós vamos fazer uma selfie pra postar. Aqui, ó, uma selfie pra postar. Vira aí, vira aí Vira aí, amiguinho Vira aí a câmera, pera aí, vira aí Vai de novo, vai de novo Aí, ficou legal Ficou legal Depois nós vamos postar os dois de palhaço Tá bom, vamos sim Como é que tá o circo lá, Bribribri? Tá bom Tá legal Eu vou fazer uma daqui pra você Com a data de lembrança Tá bem bonitinho Porque fica a banca, aí tá bonito Aí faz carinha de palhaço Aí Ficou legal Ficou legal Tá tudo bem, caminhando Tá ficando, né Tá ficando lindo o circo Tá ficando lindo Só que todo macheteado A prefeitura embargou a obra Ah, não é possível Você acredita Ah, não é possível, Bribribribri Mas por quê? Ah, não, gente Mas por quê? Ah, por que não Eu vou fazer o teste de chama É Teste de incêndio, é isso? É, pra ver se a lona ia pegar fogo Tá, e aí fizeram o teste Ah, pegou 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 Pegou, pegou fogo A lona não era anti-chama, então Ah, que nada Não tem dinheiro, né Não tem dinheiro Ah, pegou na hora Putz Porra, meu Quase que Vou te falar Metade foi pra casa do saco Verdade, verdade Mas não dá pra fazer aqueles círculos Antigamente se fazia muito Aqueles círculos ao ar livre Né, que não coloca a lona Você faz aquele Ah, verdade Tempo, ah, mas hoje mais não, né Hoje não dá mais? Ah, não dá Não dá, não dá Eu tentei fazer isso, né Porque nos meus antepassados, né Meus avós, bisavós, tataravós Todos eram de circo Certo, certo É verdade É porque da comenda de larte Ah, é Usava aquelas máscaras Isso, é Então Então, aí E aí eu tentei fazer uma vez, né E aí, o que aconteceu? Fui pra uma cidade Fizemos um circo em céu aberto Tá Aí, ah, que coisa mais linda Tá Tava bonito o céu Ah, que legal Ah, lindo É, porque não pode chover Não pode nada É que tá É Quem sabia que ia mudar o tempo? Ah, não Naquela época não tinha esse negócio de Não tinha previsão Não tinha Não tinha Stephanie, não Não tinha Ah, Stephanie Toso Ah, Stephanie Toso não existia Ai, deixa eu te contar É Tava fazendo atração Certo Lotado, picadeiro Tava tudo lindo Aquela arquibancada A cidade inteira tava lá Tá, tá Céu aberto, né Céu aberto, é Tava liberado a entrada Porque era a festa de aniversário da cidade Ah, então era de graça Então entra Nossa, virou uma loucura Entrava quem quisesse Tá, tava cheio Tinha moleque saindo pelo ladrão Meu Deus Ai, deixa eu te contar Quanto Tava fazendo atração E aquela coisa mais linda De repente É Começou a relampear Ai, meu Deus Ó, imagina Não tinha lona Ai, meu Deus Começou a relampear Ai, eu falei Não pode ser Meu Deus Será que vai chover? Ah, mas não deu outra Caiu um temporal Um temporal Meu Deus do céu Até aí tá tudo bem Certo Pessoal na chuva brincando É Mas aí deu um relâmpago Ah, não Deu um relâmpago Padabá Sabe aqueles que se assusta? Você já tava em casa Você já teve em casa uma vez Você fala Padabá Chega a tremer o prédio Chega a tremer tudo, é Aí foi a tragédia Mas peraí O que aconteceu? Ah, não Pegou no meio da plateia Um raio Foram 15 pra casa do saco Peraí, meu bebê O pessoal da plateia Então foi dessa pra uma melhora? É isso? É na hora, né? Meu Deus Sabe aquele raio? Bateu no meio da plateia Em meio da plateia Levou 15 Mas o pessoal do circo não Não pegou ninguém Não, graças a Deus Graças a Deus Não pegou ninguém Mas a plateia pegou, né? Foram 15 pra casa do saco Meu Deus Não, posso dizer? O que? E aí nós paramos o espetáculo Não, tem que parar Não tem como continuar E quem disse que o público Quis que parasse? Ah, mentira Juntaram Juntaram os corpinhos do lado Na verdade Embaixo da arquibancada Colocaram os corpos lá Peraí E aí continuamos, né? Continuou daquele jeito mesmo Continuou Ó, o locutor falou O show tem que continuar É, o show tem que continuar Não pode parar de qualquer jeito, né? A maioria queria, né? O show continuasse Até porque era de graça, né? Ah, verdade Era de graça Mas eu tenho muita dor de cabeça Também com o circo, né? É, não É que administrar um circo Dá trabalho, né? É verdade O meu circo é itinerante Tá Ele vai de cidade em cidade Tá A gente pega um terreno Conversa com a prefeitura Tá E aí a prefeitura cede a luz Né? A gente paga uma taxinha Sim, paga uma taxinha Mas não dá toda cidade É A molecada quer entrar por baixo da lona Então, mas é sempre assim, né? Sempre Sempre assim Tem lá aquela cidade Que o molecada quer passar por baixo lá E não quer pagar nada, né? Antigamente tinha os leões É, agora não pode mais, né? Pode só falar É No meu circo É O meu pai É Ainda é da época dos animais, né? Ah, tá Eu não tinha, mas vai fazer o quê? Não Eu tinha dó Eu tinha dó Mas ele tinha lá os leões lá Leões Aí a molecada passava por baixo da lona Certo, e aí? Mas É A gente anunciava, gente Criança Crianças Não pode passar por baixo da lona Não pode, não pode, é Aí a gente combinava com eles Porque tinha que alimentar o leão, né? Tem aquela Não, aí Certo A entrada da molecada Eles não varar embaixo da lona? Dá É Talvez tem alguém a olhar Não, não, dá uma olhada aí Não tem ninguém Não tem ninguém Tamo no estudo sozinho Só tá nós Só estamos sozinhos, é A entrada É Cada gatinho entrava quatro meninos Cada gatinho entrava Cada gatinho que você fala é Pra dar pro leão O gatinho É verdade O gatinho lá da Doral Cada gatinho era quatro meninos Verdade Mas aí Tem molecada triste Não, tem Deve ter Aí continuaram entrando por debaixo da lona Ah é Aí o que nós fizemos? A ideia Olha que inteligência O meu pai E os amigos dele Fizeram Fizeram uma lona Mais fácil da molecada entrar Ah tá Então a molecada Vinha tentando erguer a lona Não erguia Ah tá Não conseguia erguer Só que tem um lugar Que erguia Aí ali a molecada varava E varava ia para onde? Dentro da jaula do leão Peguei o seu sapato Não amarrei Eu dei o nó Eu sou o brim 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 bró 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 Eu perguntei Amiguinho, tá feliz? Eu tô Então aperto o meu nariz Meu Deus Meu, a molecada entrava nem da jaula Não Aí precisa contar o resto ou não? Não, acho que Sabe o que era legal do meu? Você perdi o espectador, né? Não, não, não Mas sabe o que é legal? A molecada é A molecada só pronta A molecada é terrível A molecada é terrível A molecada O que que acontecia? A molecada é terrível Eles perceberam Que se entrasse ali O leão comia Tá Pra sacanear os amiguinhos Certo Eles chamavam Os amiguinhos Que não sabiam do leão Fazia pegadinha Ah, vamos entrar no circo Vamos entrar no circo por baixo Aí Colocava o moleque que não sabia Certo Entrava o leão Aí vinha ele Enquanto o leão tava comendo aquele amiguinho Eles entravam Olha, a molecada é triste, né? Peraí Enquanto o leão comia o amiguinho Peraí, né? Tava distraído Eles entravam Então chamava aquele que não gostava muito Chamava aqueles amiguinhos Da rua de baixo Ah, ia não Vamos entrar no circo Vamos entrar Vai ser legal Entrar? Na hora que ele entrava Dava de cara com A molecada era triste Não, era triste Mas ainda bem que acabou isso também A gente fazia cada coisa legal no circo Mas acabou, né? Acabou, né? Acabou, é Não tem mais aquele circo raiz, né? Ah, tem alguns ainda Pelos cidades do interior Aquele circo A cidade grande não tem mais Eu lembro que a gente fazia um ringue Eu ainda faço isso, né? Tá, tá A gente faz um ringue no meio do picadeiro É Dois pares de luva de boxe E chama quem quer Da plateia Pra brincar, né? Posso falar? Mas é tudo na brincadeira, né? Começa na brincadeira, né? Outra vez foi o pai e o filho A verdade Verdade O pai e o filho adolescente Certo, e aí? Ah, vamos lá, pai Vamos lá, vamos brincar Aí o pai falou Vamos, meu filho Brincar, legal Aí começaram, né? Aí eu de juiz, né? Tá, tá Eu sou É Aí começou a briga Pá Caralho com esses murrinhos Certo E a repente É O menino deu uma no queixo do pai Aí o porrada comeu Foi Calma, o pai deu uma no zóio do moleque E eu acho que ali começou a diferença Virar as diferenças O moleque É, pai Lembra quando você não me deu Pá Aí o pai Lembra que você repetiu a terceira série? Pá Os dois saíram de Samu Meu Deus do céu O pau comia, viu? O pau comia Verdade Mas com o circo contínuo Graças a Deus Então tá bom, Brim, Brim Olha Você tá bem, né? Eu tô bem E fiquei feliz que você me deu aqui Você gostou? Aqui, ó Pra quem tá na cã Olha aqui, ó Deu de palhacinho Pra você ficar de palhacinho Muito obrigado, viu? É Eu não sei Quando eu coloquei esse nariz Me deu uma vontade de Você é um gudangarã? Gudangarã não tem Mas deixa eu te falar Você não percebeu No nariz Não tá um cheiro diferente? Tá Eu senti então Nesse nariz Isso, é Onde que tava isso aqui? Onde que tava guardado? É que ontem eu saí com uma menina E aí não tinha papel higiênico Ah, pera aí Tchau, Brim, Brim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, até a próxima Tchau, tchau